Começando a comparação, o Moto G60 é um smartphone 4G Dual Chip com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola Edge 30 Ultra é um aparelho 5G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G60 tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Já na parte da frente do Edge 30 Ultra, temos o display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 60 megapixels. Agora, na parte traseira do G60, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G60 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Edge 30 Ultra veio com o Android 12 e processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Além da bateria 6000, o G60 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge 30 Ultra conta com bateria 4610 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G60 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Edge 30 Ultra são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com estabilização ótica e zoom ótico de 2x e os alto-falantes estéreo. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto